Olá, sejam bem-vindos ao Magazine da Rodada 16 do Brasileirão Açaí, num piscar de olhos. Em grandes jogos, Santos abre boa vantagem, mas vê líder Botafogo conseguir um empate em menos de 3 minutos. Um furacão passou pelo Rio. Atlético supera Vasco em pleno São Januário, cola no G4 e afunda time carioca para a última colocação. De volta à perseguição. Grêmio e Palmeiras retornam ao caminho das vitórias e seguem vivos no G4 do Brasileirão. E ainda, o tropeço do Flamengo no Maracanã e a vitória do Cuiabá sobre o São Paulo. Tudo isso e muito mais. Você acompanha o melhor da Rodada 16 agora, no Magazine do Brasileirão Açaí. No Maracanã, Flamengo e América abriram a 16ª rodada em um duelo entre duas equipes em situações bem diferentes. Os mandantes estavam em segundo lugar, enquanto os visitantes em último. Jorge Sampaoli mandou o Flamengo com força total a campo, com destaque para Bruno Henrique no time titular. Enquanto isso, Wagner Mancini contava com desfalques e escalou os visitantes com Benítez, nos 11 iniciais. Logo no começo, o goleiro Pazinato errou na saída de bola. Everton Ribeiro recuperou e cruzou para Gerson. O Coringa do Flamengo tentou guardar de cabeça, mas desperdiçou a chance de abrir o placar. Quase o primeiro do Rio de Janeiro. Já no segundo tempo, a Rascaeta deixou o Gabigol na cara do gol. O Camisa 10 tentou driblar o goleiro, mas finalizou em cima de Pazinato. Que chance perdida pelo atacante rubro-negro. Depois, Daniel Borges tentou cruzar, acertou o travessão e quase fez um golaço para abrir o placar a favor do Coelho. Já na reta final do jogo, o América puxou contra-ataque. E após Ayrton Lucas afastar mal o cruzamento, Felipe Azevedo pegou de primeira para fazer um belo gol e abrir o placar. Felipe Azevedo coloca o Coelho na frente no Maracanã. Coelho na frente. Atrás no marcador, o Flamengo pressionou no final e conseguiu o empate. A Rascaeta cobrou falta na área e Vitor Hugo subiu mais do que todo mundo para empatar o duelo nos acréscimos. E terminou assim. Flamengo 1, América também 1. Em um jogo bem movimentado, ambas as equipes tiveram chances de vencer. Com o resultado, o time treinado por Sampaoli continua na parte de cima da tabela, no bolo do G6. Já o América segue dentro da zona de rebaixamento. O Palmeiras recebeu o Fortaleza no Allianz Parque para um duelo interessante entre duas equipes comandadas por treinadores estrangeiros. Abel Ferreira mandou a campo o time titular, sem Dudu, poupado para esse confronto. Já a Voivoda manteve sua equipe base, com o Lucas Sacha formando a dupla de volantes com o Zé Welleson. O Verdão logo de início mostrou forte ritmo e empurrado pela sua torcida, abriu o placar. Veiga cruzou, a zaga do Leão afastou e Richard Rios acertou o bom chute, que ainda desviou em Tite antes de entrar. Festa da torcida, Verdão na frente, primeiro gol do colombiano no Brasileirão. A resposta do Leão veio ainda no primeiro tempo. Lucero arriscou um chapéu em Marcos Rocha e a bola bateu no braço do jogador palmeirense. O árbitro no começo do lance deu apenas falta, mas depois da revisão o pênalti foi confirmado para o Fortaleza. Na cobrança, o próprio Lucero deslocou o Everton para deixar tudo igual, 1x1. Para empatar o jogo do Allianz, para a festa dos jogadores do Leão do Psi. O gol animou o Leão e ainda na primeira etapa, Benevenuto encontrou o grande lançamento para o Lucero. O argentino em posição legal ficou cara a cara com o Everton, tentou o passe e desperdiçou a chance. Era virada ainda na primeira etapa. No segundo tempo, Marinho teve boa chance, mas o Everton impediu o Leão de virar a partida. Muito bem no lance, o goleirão. Após segurar a pressão do Fortaleza, o Palmeiras encontrou espaços para atacar. Mike acionou o Rafael Veiga, que se desvencilhou da marcação e bateu forte, vencendo o João Ricardo e colocando o Verdão na frente. Quinto gol de Veiga na Série A. Festa no Allianz. E ainda teve tempo para mais. Nos acréscimos, Luiz Guilherme encontrou boa bola para Breno Lopes, que fechou o marcador. João Ricardo ainda tocou na bola, mas sem chance de defesa. Vitória garantida. Fim de jogo. Vitória do Palmeiras para voltar no trilho das vitórias e afastar qualquer tipo de crise. O Verdão dorme no G4 do Brasileirão, enquanto o Fortaleza estaciona no meio da tabela. Na Arena Fontenova, o Bahia recebeu o Corinthians em um confronto direto contra a zona de rebaixamento. O português Renato Paiva tinha o desfalque de Kaique, mas pôde contar com a estreia do lateral Gilberto. Já Vanderlei Luxemburgo não contava com Roger Guedes e mandou os visitantes com cinco defensores a campo. O Bahia chegou logo no começo do jogo, quando Everaldo roubou a bola e tocou para Cauli chutar rasteiro com força, levando muito perigo ao gol de Cássio. Na sequência, Tassiano dividiu com a defesa e na sobra bateu cruzado, quase marcando dele. No segundo tempo, Everaldo pegou o rebote do corte, fintou e bateu de esquerda para fora. Quase, quase, o Bahia abre o placar na Fontenova, Maércio. Já nos acréscimos, Tassiano recebeu o cruzamento na grande área, bateu de cobertura e ia fazendo um golaço, mas Fausto Vera salvou o time em cima da linha. Fim de jogo em Salvador, sem grandes emoções, Bahia e Corinthians empataram sem gols. Com o resultado, ambas as equipes continuam na parte de baixo da tabela, perto da zona de rebaixamento. Já na Arena Pantanal, o Cuiabá recebeu o São Paulo com ambas as equipes, vivendo um momento positivo no campeonato. Bruno Lazzaroni comandou a equipe no lugar de Antônio Oliveira, que cumpria a suspensão. O auxiliar escalou o Dourado com o que tem de melhor, formando o meio campo com a dupla Fernando Sobral e Denilson. Já Dorival Júnior deixou o Luciano no banco, optando por Marcos Paulo em seu lugar no ataque. E a primeira chance foi do tricolor. Após boa jogada, Wellington Rato recebeu e tocou para Caleri, que dominou girando com rápida finalização. A bola passou com perigo pelo gol de Walter. Com mais volume, o São Paulo chegou mais ao ataque no primeiro tempo. Caleri apareceu livre entre dois defensores, mas o cabeceio saiu na direção de Walter, que fez defesa segura. Na segunda etapa, o Cuiabá mostrou logo muita atitude na partida. Após bola recuperada no ataque, Fernando Sobral recebeu livre na área e foi atingido por Caio. Mas o VAR interferiu e chamou para revisão. Penalidade máxima assinalada. Denilson foi encarregado da cobrança, mas o artilheiro do Dourado desperdiçou, mandando a bola na trave. Bateu na trave! Na sequência, mais Cuiabá no ataque. A Anielia riscou de fora da área, Rafael fez boa defesa e a zaga afastou. Porém, o VAR chamou o árbitro para analisar a entrada de Diego Costa e Jonathan Cafu. Após a revisão, mais um pênalti marcado. E dessa vez, Clayson foi escolhido para cobrança. O camisa 29 não decepcionou e o placar foi inaugurado na Arena Pantanal. O tricolor paulista tentou responder ao gol do adversário com um chute de fora da área de Pablo Maia. Mas a bola passou caprichosamente, triscando a trave de Walter. E o Cuiabá logo fez o São Paulo pagar pelas chances não feitas. E Zidro Pita tabelou, venceu o Diego Costa na corrida e anotou um belo gol para deixar o Cuiabá com uma boa vantagem. Primeiro gol do Paraguaio no Brasileirão. Vibra a torcida na Arena Pantanal. No primeiro toque na bola de Zidro Pita! O São Paulo ainda ensaiou uma reação. Após boa jogada de Caio, Erisson chutou cruzado e Nathan só empurrou para o fundo do gol. Mesmo descontando no placar, já era tarde demais. Fim de jogo na Arena Pantanal. Vitória do Cuiabá. Com um grande segundo tempo, a equipe mandante ganha moral com esse resultado para a sequência da competição. Pelo lado do tricolor, o time estaciona e vê a boa chance de colar nas primeiras posições e escapar. Grêmio Atlético Mineiro fizeram um confronto pesado na Arena do Grêmio para fechar o sábado de futebol. Renato Portaluppi escalou o Grêmio com o estreante Ronald no lugar de Vilha Sante, poupado com dores. Já pelo lado do Galo, Felipão tentou sua primeira vitória com a equipe mineira, formando o trio de ataque com Paulinho, Pavão e Hulk. Logo no começo do jogo, escanteio para o Grêmio. Cristaldo viu Ronald se desvencilhar da marcação e abrir o placar de cabeça na Arena. Festa da torcida do Imortal. Sem chances para Everson. Primeiro jogo de Ronald, primeiro gol no Brasileirão para o jovem de 20 anos. O gol animou a equipe gremista no início da partida. Em belo contra-ataque, André deu passe açucarado para Bitello, que finalizou travado pela defesa. A bola ainda sobrou para mais um chute gremista. E mais uma vez a defesa afastou. Sobrevive o Galo. Procurando um empate no final do primeiro tempo, o Atlético viu batalha tabelar e finalizar para o gol. Mas parou em grande defesa de Gabriel Grando. Pressionando muito, o Atlético ainda tentou com Pavão de fora da área. E a bola até tinha direção. Mas mais uma vez Gabriel Grando salvou o Grêmio. Que defesa do arqueiro do Imortal no final da primeira etapa. No segundo tempo, os visitantes chegaram ao ataque com Paulinho. Após um bom passe de batalha, o jogador encarou a marcação e bateu. Mas a bola acertou a rede pelo lado de fora. O Atlético até chegou ao empate perto do fim da partida. Após cruzamento, Allan Kardec subiu mais do que todo mundo e testou para o fundo da rede. Mas na revisão feita pelo VAR, o impedimento foi assinalado. Nada de gol. Fim de jogo na Arena do Grêmio. Uma vitória importante dos donos da casa que garantiram a vice-liderança da competição. Soares assistiu do camarote e a torcida deixou seu recado ao uruguaio. Já pelo lado alvinegro, o Galo fez grande jogo. Mas segue sem vencer no comando de Luiz Felipe Scolari. Santos e Botafogo se enfrentaram na tarde de domingo. Em uma Vila Belmiro quase vazia por conta de punições. Os únicos espectadores foram essas fofuras aqui. Paulo Turra promoveu a estreia de Gianluca, recém-chegado do Mônaco. E mudou a formação tática da equipe. Já Bruno Laje teve sua estreia no Brasileirão. E não contou com a cabeça pensante do time, Eduardo. Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tietê fecharam o meio campo. O Botafogo teve a primeira oportunidade da partida com o Tiquinho Soares. O Camisanovi arriscou de fora da área, mas acabou errando o alvo. E quem abriu o placar foi o Peixe. Gianluca acertou o belo lançamento. Marcos Leonardo carregou, deixou o zagueirão no chão e correu para o abraço. Que golaço do Camisanovi. É do Marcos Leonardo, menino da vila. Abrindo o placar na vila, Marcos Leonardo. Na segunda etapa, a partida teve um turbilhão de emoções. O Peixe ampliou o placar aos 81 minutos, com Marcos Leonardo de novo. Lucas Lima ganhou a dividida, cruzou o rasteiro e achou o artilheiro Santista sozinho para marcar. O Botafogo ensaiou uma reação que iniciou 3 minutos após o gol dos mandantes. Vitor Sá recebeu um bom lançamento e passou para Janderson, que ajeitou com categoria para Tiquinho Soares. Aí, o artilheiro não perdoa, 2x1 no placar. O Santos vai batendo o líder do Brasileirão na vila. Mais um gol de Marcos. Dois minutos depois, saiu o gol de empate. Que loucura! Marçal cobrou o escanteio. Adrielson subiu mais alto do que todo mundo. E cabeceou para dentro do gol. Empate na vila. E agora, olha esse lance. Marçal cobrou mais um bom escanteio. Carlos Alberto desviou e encobriu o Vladimir. A bola estava entrando, confirmando a virada do líder. Mas Rodrigo Fernandes tirou em cima da linha. Que susto nos Santistas. E apita o árbitro. Fim de jogo na vila Belmiro. O Botafogo segue sua invencibilidade, agora com sete jogos. Já o Santos ainda vive o drama da segunda parte da tabela. Mas conseguiu um ponto importante contra o líder isolado do Brasileirão. No Nabi Abixedir, o Red Bull Bragantino recebeu o Internacional. Que contava com o retorno do argentino Eduardo Cudê no comando técnico. Pedro Caixinha contava com dez desfalques. E mandou o Red Bull Bragantino a campo com as entradas de Hurtado e Natan nos onze iniciais. Já Eduardo Cudê escalou o Internacional com a estreia de Rocher no gol. E com destaque para Ener Valencia no ataque. Na primeira grande chance do jogo, Sorriso avançou sozinho pela ponta direita. Invadiu a área, mas bateu muito mal. Perdeu a oportunidade, o camisa 27. Depois, Ener Valencia recebeu na entrada da área e bateu rasteiro levando perigo ao gol defendido por Cleiton. No início da etapa final, Vitinho bateu cruzado, mas Sacha chegou atrasado e não conseguiu completar para o gol. Depois, Valencia teve outra chance em contra-ataque. Avançou pela ponta, bateu e Cleiton salvou. A bola ainda bateu na trave e tudo. Que perigo! Após cobrança de falta e bate e rebate na área, a bola sobrou para Léo Ortiz, que mandou uma bomba no travessão. Quase um golaço do defensor, que voltava de lesão. Final de jogo. Red Bull Bragantino zero, Internacional também zero. Em um jogo equilibrado, ambas as equipes tiveram chances, mas ninguém conseguiu perfurar a defesa adversária. Com o resultado, os dois times se mantêm fora do G6, mas na primeira página da tabela. Ainda na tarde de domingo, Cruzeiro e Goiás ficaram frente a frente na Arena Independência. Para esta partida, o técnico português Pepa apostou na entrada do centroavante Gilberto entre os titulares. Do outro lado, o compatriota Armando Evangelista teve a possibilidade de voltar a escalar o meia Guilherme, que estava suspenso na última partida. Apesar de ter mais posse de bola, o Cruzeiro não conseguia criar chances claras de gol e dava espaço para contra-ataques do Goiás. Assim, surgiu o primeiro lance de perigo do jogo, um chute de Guilherme por cima do gol. Cinco minutos depois, o Esmeraldino conseguiu o gol. Sander levantou a bola na área e encontrou o João Magno, que cabeceou para o fundo das redes. Antes do final da primeira etapa, ainda houve tempo para um lance polêmico. Em uma disputa na área, Lucas Oliveira tocou a mão na bola, mas o árbitro entendeu que não houve irregularidade no lance. Na segunda etapa, a Raposa aumentou ainda mais sua posse de bola, mas não conseguiu construir boas chances de gol, devido à boa partida do sistema defensivo do Goiás. A alternativa encontrada então foi arriscar de fora da área, e Gilberto conseguiu levar perigo ao gol defendido por Tadeu. Outra alternativa encontrada pelo Cruzeiro para tentar furar o bloqueio esmeraldino foi uma bola parada. Depois do escanteio cobrado por William, Matheus Vital chutou com perigo na rede pelo lado de fora. E sob vaias da torcida do Cruzeiro, o jogo terminou com a vitória do Goiás, 1 a 0. Apesar de ter mais posse de bola, o time da casa não conseguiu criar muitas chances, e viu seu adversário ser letal. Além de conseguir os três pontos, a vitória fez o esmeraldino sair da zona de rebaixamento, enquanto a Raposa segue na 11ª posição. Vasco e Atlético se enfrentaram em São Januário, fechando a noite de domingo. O jogo aconteceu com portões fechados, por conta da punição recebida pelos mandantes. O técnico Ramon Dias não contou com o Léo, e Zé Vitor ganhou a posição. A partida também marcou a estreia de Garibedelo. Já o Atlético também teve um desfalque defensivo. Thiago Heleno cumpriu suspensão, e Kaique Rocha foi escolhido por Wesley Carvalho. Vital foi outra surpresa na escalação titular. Logo aos 9 minutos, Esquivel cobrou uma falta perigosa para o Atlético, e por pouco não acertou o gol. O Vasco respondeu com um chute muito parecido. Gabriel Peck ajeitou, e Jair arriscou de fora da área, mas a bola foi para fora. Já na segunda etapa, o Atlético abriu o marcador. Fernandinho acionou o Vitor Roque, e o camisa 9 cruzou para o meio da área. Vitor Bueno deixou a bola passar, e Christian mandou o chutaço para o fundo das redes. Um tapa nela, banda profunda no gol! Dez minutos depois, Vitor Roque driblou a defesa dentro da área e levou o pênalti. O VAR revisou o lance por um possível impedimento, mas confirmou logo em seguida. Vitor Bueno foi o cobrador, e não decepcionou. Bola para um lado, goleiro para o outro, como mando manual, 2x0 no placar. Agora em São Germário, o Atlético amplia! O gigante da colina até tentou a reação, mas não foi efetivo. Lucas Piton cruzou, a bola passou por todo mundo e parou em Puma Rodrigues. O uruguaio driblou bem a zaga, mas não conseguiu superar Bento. Fim de jogo! O Atlético conseguiu sua primeira vitória na história em São de Anuário, e garantiu pontos importantes na luta pela parte de cima da tabela. Pelo outro lado, o Vasco vive um drama no campeonato, e é o Lanterna do Brasileirão, com 9 pontos. O Coritiba recebeu o Fluminense no Paraná, para encerrar a rodada 16 do Brasileirão. Thiago Kozloski apostou em Diogo Oliveira no comando do ataque do coxa. Sem contar com cano suspenso, Fernando Diniz escalou o jovem Lelê de centroavante. A primeira chance de gol foi dos donos da casa. Depois de escanteio na área, Nino tentou afastar e quase fez o gol contra. Robson recebeu na grande área e foi derrubado por Felipe Melo. Árbitro bem posicionado, pênalti marcado. É calçado e sofre o pênalti Leonardo Fontes. Robson foi para a bola e deslocou o Fábio para abrir o marcador em Curitiba. E o coxa seguiu no ataque. Matheus Bianchi deu lindo drible em Felipe Melo e bateu cruzado. A bola ficou na medida para Diogo Oliveira empurrar para o fundo das redes e fazer seu primeiro gol pelo coxa. O Fluminense voltou para o segundo tempo pressionando. Samuel Xavier tocou de letra para Arias que chegou batendo cruzado e Gabriel fez grande defesa. O Coritiba respondeu com esse chute de fora da área de Bruno Gomes. Fábio defendeu e evitou o terceiro do jogo. Rodrigo Pinho teve a chance de matar a partida, mas foi Fominha. Não viu o Robson na área e chutou para a defesa de Flávio. Fim de jogo e fim de rodada no Couto Pereira com importante vitória para os donos da casa. Thiago Kozloski segue invicto no comando do coxa e chegou aos 14 pontos. Já o Fluminense perdeu a chance de encostar no pelotão da frente e estacionou no meio da tabela. Abrindo o nosso top 3, Diogo Oliveira fez o segundo gol do Coritiba no Couto Pereira. Matheus Bianchi deu lindo drible em Felipe Melo e cruzou o rasteiro, deixando o camisa 18 livre para empurrar para o fundo das redes. Na segunda posição temos esse golaço de fora da área de Rafael Veiga. O camisa 23 recebeu de Mike, saiu da marcação e mandou um chutaço no cantinho. 6 chances para João Ricardo. Que que é isso hein Veiga? E o Marcos Leonardo garantiu o gol mais bonito da rodada com uma pintura. O menino da vila recebeu esse bom lançamento de Jean Lucas. Teve a frieza de deixar o zagueirão no chão e não tremeu na frente de Lucas Perri. Veja comigo o drible de novo no replay. Que maravilha, Miele! E a defesa da rodada dessa semana está diferente. O volante Rodrigo Fernandes salvou o Santos com uma cabeçada nos acréscimos do segundo tempo. A bola estava entrando e ele salvou em cima da linha, impedindo a vitória do Botafogo. Sensacional! O argentino Renzo Saravia foi o dono do drible mais bonito da 16ª rodada. O lateral direito passou por Carvalho com uma caneta de letra maravilhosa. Quanta habilidade do jogador! E esses foram os jogadores e técnico que se destacaram na rodada 16. O goleiro é o Everton do Palmeiras. O lateral direito é o Mike do Palmeiras. O zagueiro é o Kahneman do Grêmio e o Adrielson do Botafogo. E o lateral esquerdo é o Sander do Goiás. O meio-campista é o Ronald do Grêmio, Fernando Sobral do Cuiabá, Rafael Veiga do Palmeiras e Vitor Bueno do Atlético Paranaense. E os atacantes são o Robson do Coritiba e Marcos Leonardo do Santos. O técnico é o Wesley Carvalho do Atlético Paranaense. Fala rapaziada, sou o Marcos Leonardo e eu sou o craque da rodada. O Santos não conseguiu segurar o líder Botafogo no final, mas contou com mais uma atuação de gala do jovem atacante Marcos Leonardo. O camisanova Santista liderou a boa atuação do seu time e deixou o Peixe muito próximo da vitória com dois gols na partida. E olha que o primeiro foi um golaço! Mais do que nunca, Marcos Leonardo vem despontando como um dos grandes nomes do futebol brasileiro. Após a 16ª rodada do Brasileirão, a classificação é essa. A diferença do líder Botafogo diminuiu com relação ao vice-líder, mas segue muito tranquila. O Fogão tem 40 pontos na primeira posição da tabela. O Palmeiras alcançou o G4 e agora tem 28 pontos. Enquanto isso, na segunda página, o lanterna do Campeonato Brasileiro agora é o Vasco, com apenas 9 pontos conquistados e apenas 2 vitórias. A rodada 17 do Brasileirão Açaí começa no sábado, com Fluminense Santos e Internacional e Cuiabá. Um pouco depois temos Corinthians e Vasco, Atlético Paranaense e Cruzeiro, e Fortaleza e Red Bull Bragantino. O último jogo do dia fica por conta de Atlético Mineiro e Flamengo. O São Paulo enfrenta o Bahia no domingo de manhã. À tarde, o líder Botafogo recebe o Coritiba e o América mede forças com o Palmeiras. A rodada 17 acaba na noite de domingo, com o duelo entre Goiás e Grêmio, no Ailé Pinheiro. E por hoje é só, no nosso Magazine da Rodada 16. Nos vemos na próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.